Bom dia pessoal, Deus possa estar nos abençoando a vida de cada um nesse dia. Estamos aqui, esse aqui é meu amigo Bruno. Vem cá, Petson. Isso aí, é nóis. Vem cá, vem cá. É isso aí, ó. Empresa grande, a empresa de porte, como a nossa aqui, a nossa raiga branca. Infelizmente, decisões de governos estaduais, precipitação, né, leva isso aí. Pais de família desempregados, hoje, desligamento. Ontem, antes de ontem, hoje, em massa, mais de 200 motoristas estão sendo dispensados. Só nessa manhã aqui, provavelmente, deve ter aqui uns 70 motoristas dispensados. É mais. Ou mais, né? É mais, né? Mais, né? Rapaz, na empresa aqui deve ter uns, mais ou menos, uns 150 motoristas hoje aqui. Pois é, tá aí. Pais de família que precisa trabalhar, deve vender o sustento. E agora? Vamos fazer o quê? E aí, casa grande? Fala alguma coisa aí, meu filho. Né? Fala alguma coisa aí. Será que nós vamos bater na sua porta e você vai pagar o nosso salário final no mês aí, com os compromissos? Que os compromissos aí não vai parar de chegar não, vai, Bruno? Vai não. Tá chegando direto aí. A conta de luz, de água, né? Não, para não. Tá isso, Pedro? E aí? Quem vai pagar a conta de água e luz? A feira, o que fazer. Pois é, isso aí. Então, isso aí, pessoal. Lamentavelmente, né? Triste para nós, a nossa categoria está aí. Está aí, ó. Nossa empresa agora de manhã, 8 horas da manhã. Dispenso aí, massa aí. Mais de 100 motoristas aí, provavelmente agora de manhã. Só hoje, tá? Ontem teve mais aproximadamente aí uns 100 também. Tá aí, não tem. A empresa está certa, ela não tem como pagar, então ela tem que dispensar. Entendeu? E aí, a gente vai ficar aí a mecer agora aí, né? Dessas politicagem aí, safadeza. Que infelizmente é isso, né? É um país que não pensa na humanidade, só pensa em si próprio. Político que senta na cadeira para defender o seu. Então, corre não, Paulinho. Se é assim mesmo, não corre não, Paulinho. É aqui mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Que Deus possa nos abençoar na peleja. Tamo aí. Um abraço.